Pense numa confusão. E falando em confusão, quem chega pra cantar é Cascabulho e Bilinho de Campina. Música 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 Eu fui pra lima e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo grejeiro tocando, tampando. Entrei no forró de lá. Eu fui pra lima e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo grejeiro tocando, tampando. Música 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 Música